Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Waka e galera estelares de novo com a galera. E aí, galera? E aí? E aí, galera? O melhor é o galera estelares com a galera. É o seguinte, da galera, da galera, da galera, vamos mudar a federação aqui para uma federação de... Liga, é, cooperativa de pesquisa, beleza? Voto unânime. É, ué, mas é, você deve ser o presidente atual. Ah, eu não sou o presidente, é o Waka. Como é que muda, então? Socorro. Você clica lá na federação, aí tu vai naquele, no... Níveis? Não, você vai no... Essa guerra acabou, não pode haver vencedor nesse momento. Filho da mãe! Eu tava atacando o negócio e... Parou. Ah, tava quase pegando, né? Mas alguém perdeu a capital, não é mesmo? É, mas ele tá mais fraco e na próxima guerra a gente já... Daqui a 10 anos a gente pode se preparar já. Deixar por aqui, tá ligado? Quem perdeu a capital? Ô Waka, pode quebrar as suas estações no meio, se você não quiser elas. E só deixar ali, ó, em Rio da Bama. Embaixo do nome da federação, tem um logo da federação lá, você clica nela. Embaixo do nome da federação. É no canto superior... Ah, Vivi, União Galáctica, o que vocês querem? É cooperativa de pesquisa. É isso aí. Vamos aceitar. Todo mundo aceita. Bota sim. Cara, tem como eu proponho o negócio e vou tá aí não. Só desde o zero. Mas, ó, dá uma olhada lá nos bônus, tipo. Vamos ver. Alternativa de pesquisa. Alternativa de pesquisa. Ó, já começa todo mundo com um arco de pesquisa, tem que gastar... É, que é muito bom. Ó, é, assim, o negócio aqui tá feio. O que que você tava falando que eu tinha que fazer, Buende? Ah, destruir os estaleiros. Destrói as estações que você não precisa e mantém só aquela lá de Esion, né, que é a nova fronteira. E o outro lá em de Holdebana, que é a sua fronteira da direita. Como que eu destruí? Todos os restos que você não quiser usar. Vocês não precisam de um serviço ainda? Olha que legal o último bônus lá, cara. É meio, meio late game demais, mas, tipo, capacidade de construção de mega estrutura mais um. Então dá pra construir duas mega estruturas ao mesmo tempo. Isso é muito roubado. Hum. E essa aqui, que nem aquela outra, também tem um bônus contra a crise de fim de jogo. Então a outra é um lixo. É, a outra é um lixo. Pô. Posso causar aqui? Bora? Pode. Seguinte, vou recuar as minhas tropas pra revazer elas de volta. Daqui a 10 anos a gente se vê. Então, vamos atacar o Império do Fungo Metal. Não, peraí. Ó, o Greenpeace. Vamos comer o meu Greenpeace. Cortar umas árvores. Tem o Greenpeace que dá pra atacar. Tá? Ó lá, velho. Dá pra botar a Thumb com o Bolsonaro com o Lança-Chamas na Amazônia. Foi, tipo, a Thumb foi decidida no primeiro episódio e nunca mais mudada. Você não aprendeu, não? Ai, ai. Esse negócio fica mudando. Eu posso destruir a gente polisteia, né? Imagem do Bolsonaro, imagem do Greenpeace. É importante, Mital. É a parte mais importante. No Estelares não é importante, Furt. Estelares é a mesma coisa. Ele pegou trauma, ele pegou trauma de botar Bolsonaro na Thumb. Não, aí, se eu pegasse trauma, eu não tinha continuado a colocar o Bolsonaro na Thumb. Continuou o Bolsonaro até o último episódio. Agora tudo faz sentido. Eu sempre soube, Mital. Eu sempre soube. Lasers. Tá ok? Ou, posso cantar aquela música já, Criminalidade, Toma Conta da Cidade ou não? Tá bonito aí o negócio? Ah, meu amigo. A gente tá medindo crimes por segundo aqui já. É que você tem muitas pops e pouca gente pra cuidar dessa coisa aí, porque ninguém trabalha e a habitabilidade naquele mundo lá da capital deve tá um lixo. Você tem... Eu tô construindo assimiladores ali. Tô montando assimilador. Pode. Boa. Muito bom. Tá todo mundo apoiando aquilo ali, deve ser bom, né? Eu vou apoiar também. Tá bom na situação atual do jogo e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá de boa. Mas se você tem acesso a plasma, é melhor. É, não tem. A gente tem acelerador de plasma, mas é só movimento, né? Não. Não é. Eu acho que é. Não lembro. Bom, desde quando o robô precisa de bens de consumo, alguém tá me zoando aqui. É assim. Não sei não, Akron. Então, se tiver ruim também, esses caras não trabalham nada. Tenta tirar todos os orgânicos que você puder e mandar para os seus outros planetas. Tira desses aí que não dá para habitar. O mundo máquina. Não, faremos isso. Eu sei que minha economia tá voando aqui. Minha economia tá uma merda. Eu tô perdendo tudo agora. Meu Deus. Tá de boa. Eu tô divas. Cadê de evento que são de espécies alienígenas? What? Só precisava ter alguém para colonizar o mundo alpino aqui. Ah, acho que é um mundo... Ah, Waka, eu acho que isso aí é um evento, se eu não me engano, que um império caído vai falar... Me dá um carinha seu para me preservar? Ah, é? Eu cliquei e falei sim. Eu não olhei isso, cliquei e falei sim. É, tipo... Lê pra quê? O que você fez, Waka? Não, eu vendi a mãe. Esse cara queria comprar, tava pagando bem. Hein? Pior que eu nem olhei se ele tava pagando bem, né? Como é que eu faço para... Não, não paga nada. Como é que eu faço para... Tá de graça. Como se sogra, né? Como é que eu faço para... Imigrar essas popes daqui? É, clica do lado, lá em recolonização, se suas políticas permitirem. Embaixo tem decisão. Da direita em cima. No planeta, na aba do planeta. Aba do planeta. Decisões. No planeta, embaixo tem recolonização. É, pesquisa. Recolonização. Ah, ah, ah. Só que eu só posso mandar para... Não, posso mandar para qualquer planeta. Beleza. Mundotec. Seu Prime vai ser... Pesquisa. Só que aqui não mostra o quanto que o cara é adaptável lá no negócio, né? É, no mundo máquina não tem ninguém adaptável que não seja máquina. Não, não. É, do outro lado. É que eu já não me lembro o que que os feministas são. O que que os feministas são? Me lembrei. Eles são deserto. Deserto. É, em céu. Deserto. Tenho um deserto. Tenho um deserto. Nunca vão admitir, mas são. Não é essa palavra que se fala. É fé em céu que se fala. Eu posso trocar... Eu posso trocar o... Tem uns assimiladores aqui também. Indesejáveis. Expurgação. Criminoso. Estadito. Acho que os especialistas eu não vou tirar não, mas o resto eu vou tirar. Nossa, eu tô com um bilhão de gases exóticos sendo feitos. Agora que fui ver. Eu tô... Caramba, eu tô coletando 10 gases exóticos. Eu vou vender tudo isso aqui. Dá uma grana boa, viu? Deixa vender no mensal. Eu vou vender... Não é minério, porque eu não tenho nada de minério aqui pra construir as coisas. Isso aqui sempre foi um erro do jogo, né? Que não tinha. E eles adicionaram que era tipo comércio. Tipo, você não podia trocar recursos. E não faz o mínimo sentido, assim, sabe? Capitalistamente falando. Eu não lembro. Não podia, não? Não, não tinha esse negócio aqui. Ah, tanta coisa ruim pra pesquisar. Hub Central, mais 30 de crime. É isso. Peraí, mais não? What? Mais crime, não. Ah, por falar nisso... Tava bom. Tinha esquecido. Mas eu vou, ó... Eu vou na capital do... Sistema da Estrelinha no planeta YouTube. E vou fazer uma filial. No metal? Filial, hein? Vamos ver o que eu posso construir aqui. O que que isso muda pra mim? O cara tá filiando o metal. Eu faço uma construção que vai dar recurso pra mim, mas vai dar emprego aí no outro planeta aí também, ó. E esses empregadores, eu acho que eles dão bons pra você também, não dão? É, os empregos são normais pra ele. É o que ele gera. É o benefício do emprego. Isso. O que que você vai construir aí? Não sei. Eu posso escolher? Não, tô zoando. É, oi. Eu te emprestei o dinheiro. Eu fiz o... Então, porra, eu... Eu posso fazer um Megaplex de diversão, que vai dar conforto, mas eu não ganho... Produz energia pra mim. Conforto tá de boa. Eu posso fazer um... Indústrias Militares Privadas, que vai dar... É tudo. Qualquer recurso que você quiser, ele pode fazer. Até pesquisa. É, até pesquisa. É, pesquisa pra mim, acho que é o melhor. Vamos ver. O pesquisa vai dar... É que pra você, não acho que... É, é. Não, vai dar pra mim, mas pra ele, não. Porque aqui é o produto só no... Não vai ter o pesquisador, o emprego? É, você ganha os pesquisadores que vão pesquisar pra você. E aí o Arcanthus ganha 666 de pesquisa. Certeza, Void. É? Porque aqui tá, tipo, o produto 666. Aí... Sim. Mas ele fala, emprego de analista também tem aqui. Sim, isso aí fica pro mental. Se ele empregar os analistas... Mas analista ou pesquisador? Eita, o analista fica pro mental, o pesquisador fica pra mim. Entendeu? Analista é... Não, tipo, tudo que for emprego, é do mental. Nenhum emprego é seu em nenhum deles. Exatamente. O único emprego que ele tem aqui... Deixa eu ver esse emprego bom que ele tem pra ti aqui. Ah, pode ser, pode ser o analista. Ajuda você com pesquisa aí. Mas acho que você já tá com pesquisa muito boa. Não, eu já tô com pesquisa, se eu for fazer isso... Formar pacto comercial, peraí, com a hierarquia do rock. Ah. Top, top, top. Ação de edito mais 50. Hum. Planeta não possui moradia. Emprego de merda. A pesquisa podia ser melhor, viu? Eu só tava falando no fórum que hoje em dia não tem motivo nenhum pra tentar jogar tal. Porque... Ah, antes o limitador era o tamanho do império. Agora você elimina ele. Aí você fica, ué. Hum. Nisso, peguei alguma coisa. Nossa, o trajeto lá da guerra, lá do bagulho, até a minha... E energia. Meu império é muito longe, velho. Eu passo por dentro de todos vocês. É, bem longe mesmo. Eu posso que eu tô bem humana. Eu vou fazer uma estrutura que vai dar conforto pro lugar, tá? Ah, é bom, mas então. Porque aí tu já não precisa construir quando crescer demais. Tô com 18 conforto. Então, se você quiser... Aí, olha, se você quiser, você pode tirar o Olo Teatros, tá ligado? Olha como... Olha a miguinha na sua orelha, hein? Eu só tô prestando atenção nessa conversa aí. Tô com o pipoquinho aqui. Eu só queria uma pesquisazinha pra mim. Eu tava... Eu tava tentando... Eu tô tentando ler qual regalia que eu vou pegar, que eu não tava conseguindo, velho. Só comendo a pipoca e vendo essa discussão aí. Unidade mensal mais 10? Isso parece interessante. Tá onde que chegou esse corongo aqui no meu império? Ah lá. Ah lá. Não fechou a porta nessa galã. Não fechou a porta. Vamos ver. Vamos ver se chegou aqui. É a função dele. É o que precisa, não chegou, velho. Ah lá, vende. Menos constorto, menos ética. Deixa eu ver se é autoritário. Vaca, você é autoritário. Você tá mostrando, Vaca. Eu sou autoritário. Clica no mercado. Clica no... Peraí. Clica no recurcinho ali. É o mercado galáxia estabilizado. Arcanópolis. Boa. E Arcanópolis. Ó, clica no mercado, Vaca. Peraí que nós já vamos clicar. Clica no mercado. Como é que clica no mercado? Onde fica o mercado? Ó, peraí. Qualquer um dos seus recursos. Pausei, 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 pausei. Ô, cura aí. Urgente mente. Alguém tem bem de consumo pra andar aí pra mim? Eu preciso, gente. Eu não produzo. Eu não tenho também. Qualquer coisa, porque o meu zerou. É, vai explodir sua economia. Mas eu vou prender 4 por dia. Menos 17. Estou construindo, mas por enquanto é menos 17. Tem que encaixar você aqui. É... Deixa eu ver. Não tem seu inventário, não tem bom. Não tem nada. Olha o trocinho. Você veio falar oi? Por que são favores? Alguém ouviu o trocinho? Eu ouvi. A quantidade de fav... Quero vários... Quero vários favores. Vou dar favores nenhum. Thank you. Na mão, lava a outra. É, agora... Agora... O que você queria, Void? Eu sou autoritário. E aí? Clica no mercado. Onde que eu fico no mercado? Socorro. Ali no canto esquerdo? Qualquer um dos recursos. Clica lá em cima. Ah, e aí? Lá embaixo tem uma aba. Mercado de escravos. Tem. É autoritário, você pode. Olha lá, olha lá. Droga, passou. Quando aparecer um litóide ali, você pausa o negócio. Aí, ó. O Russo. Compra ele e bota no mundo máquina. Não há planeta de destino válido. Não há planeta de destino válido. Bota no mundo máquina aí, o Russo. É. Pera aí que... Pera aí que eu tenho que colocar a decisão lá de... Não. Como é que... Eu não tô ativo no negócio de escravo, será? Pera aí, você não pode clicar na... Não, você tem que clicar no mundo máquina ali do lado e aí você escolhe o Russo e compra. Tá, então vamos lá. Compra no Russo. Clico no mundo máquina. Isso. Isso. E daí eu vou no mercado mundial. Não, pera aí. Não, eu no mercado de escravo mesmo. Lá no escravo. Tá lá? É. Tem mercado, mercado de escravo. Tá, fui. E aí? Mercado de escravo. Eu não consigo... Agora escolhe o mundo máquina aí. Não tem... Não tem o Russo pra comprar aí. Ah, saquei, 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 saquei. Nossa, eu tava cego. Eu não tava vendo. Comprei um Russo. Yeah! Pronto. Agora eles vão se multiplicar lá. O favor só serve pro... Pro Senado, Vod? Oi? É. O favor só serve. Isso. É pra votação. Precisa usar a votação dos outros. Bosta. Bosta nenhuma. Eu acho que dá pra usar pra fazer... Pra forçar tratados. Não tem certeza. O Metal tava tentando me usar. Eu senti isso aí. É, é. Pode expulsar, guys? Bora. Pode expulsar. Eu devo Liga Metallica pra alguém. Eu me lembro disso, tá? Eu não sei quem, mas eu devo. É... Eu não consigo pagar já. Tem vários Russo sendo vendidos no mercado. Tô com 5k de Liga Metallica. 5k de Liga Metallica. Olha os Cracudo. Compra os Cracudo. Cracudo é bom de trabalho. Eu... Tô com a Bain conca no Gano. Parece um Psiônico pra comprar aqui. Ai. Consegui. Pausar. Desculpa, galera. Eu vou comprar um Bixec que é Psiônico aqui. Tá o raquete. Tem? Olha, tem um Psiônico. Ah, o raquete. Peraí, peraí. Cuidado. Esse aí é bom pra quem... Fudeu. Por quê? Olha quantos defeitos ele tem. Ah, é? Tinha defeito, é? Eu só vi, eu só vi... Ele tem uns oito. Ai, meu Deus. Esse bicho aí é bom pra quem pode editar a biologia dele e ficar só com a parte burra. Porque se não... Ai, ai. Ah, eu comprei, cara. Só para... Ops! Eu vou impedir que tem tanta raça aqui vinda por causa que... O que que vocês estão comprando aí, gente? Escravos. Escravos. Vocês não escravizam todo mundo que beirem, não? Falando, ah, eu vim procurar refúgio. Aí você, ah, tá, beleza. Então, olha só. Olha lá, um cracudo. Vou comprar também, hein? Eu tenho refugiados. Onde está esse mercado de escravo? Refugiados bem vindos. Por isso que está aparecendo todas as raças no meu mundo. Eu virei a Europa, velho. Habitabilidade do planeta, menos 30. Agromundo. Jana. Então, você deixa o tempo rolando e aí vai aparecendo várias raças aí. Às vezes você está precisando, sei lá, de um cara... A arte, por exemplo, eu estou precisando do craque alpino. Vou lá e pum, comprei. Sumiu aí. Ou se você tiver também pop escravizado que você não quer, você pode vender. E dá uma grana boa. Se você puder vender, né? Não, mas eu estou de boa. É, depende da ética e... Eu já não posso vender. O Império é sempre vender. Deixa eu ver como que é o metal aqui. Medo de vocês. Metal... É, metal autoritário fanático. Nem gosta de um escravinho. Deixa eu ver o Arcanthus. Arcanthus é xenófilo materialista. Eu acho que não pode não, né? Não posso, não. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou a Europa, ficar aceitando todo mundo aqui. Não, eu pego os caras aqui, já assimilo e vira ciborgue. Se eu... Se for, eu posso vender ali. Tipo, eu pego o cracudo, transformo em ciborgue, boto no mercado. Você pode pegar um ciborgue cracudo que vai... Vai crescer com bônus aí. Eu não posso. Mas eu não sei por que coloquei um novo cientista na nave. Tipo, nem tô usando essas naves, mas... Mandei bem agora. É, assim, você não usa mais. Savana. Cara, vou encher meu planeta aqui. Vou aproveitar esse dinheiro e vou começar a encher a savana aqui de cracudo, velho. Custo de montagem. Olha, tem um mamífero lá. É, tem uns carinhas. Vou ficar de olho aí. Se aparecer uns carinhas de deserto, savana, vou começar a pegar aí e vou encher meu mundo de pesquisa aqui. Eu tenho. Eu te mando uns caras aqui, se você quiser. Acho que não dá. Se você botar no mercado escravo, aí eu vou lá e compro. Olha um russo ali de novo. Russo é bom de trabalho, ó. Peraí, pausa. Eu quero. Bom, sumiu. Roubei. Tem dois cracudos e um russo. Eu quero um russo. Cracudo também é galitóide, velho. Eu quero um russo. Ah, quem que é esse aí, esse mamífero aí? Preferência muito turma. Esse é aquele lá radioativo. Ele habita todos os lugares e ele é cheio de efeitos. Se você puder editar ele pra tirar os defeitos, é bom. Não, deixa as caras quietas. Eu quero um russo. Eu comprei. Olha lá. Ele é repugnante, reprodutor lento, efêmero e desafiador. Um bichinho bom. Eu quero um russo. E aí ele tem o Cionic mudar o nome pra Skaven. Por que que você não criou os Skaven de raça? E ele é comerciante econômico mais 25. Ô, por que que você não criou os Skaven de raça? Dá pra criar o culto, dá pra criar o dos assassinos. Sei lá, dá pra fazer vários, eu acho. Por que vocês me rusharam falando Vai logo, para de criar raça! A declaration of war has penetrated. Eu não falei isso, não. Mas só tem 18. Alguém tem que falar no guerra, hein? O Rocky contra o cara lá de baixo. Contra o Greenpeace? Não, o outro cara. Ah, o Eucinian Corporate Alliance. Na verdade, contra os três, né? Por causa que eles... Então, a minha... O meu bagulho aqui, meu... Aliança, pacto comercial, o que que isso me beneficia? Eu tenho... É alguma coisa ativa ou só é passiva? Eu posso simplesmente largar e deixar. Você pode deixar lá e cada um ganha um pouco da pesquisa do... Da pesquisa não, do comércio do outro. E pode abrir as filiais também, se for. Que nem o Arkans. Pra ti, não sei se vale a pena. Só que gasta um pouco de influência mensal. Ah, gasta influência mensal. O meu russo virou criminoso, bicho. Ele caiu aqui e virou criminoso. Eu tô toda hora batendo no início. Ah, o cara tá me zoando, bicho. Não é DD. Corveta, não lembro com o que é. Bom... Eita, laser. Você que é DD, é destroyer. Você lembra com o que é uma corveta? Pô, criou uns projetos aí pra nós falando nisso. Eu preciso de naves, eu não tenho. Test reaction. Ah? Nani? Nani? Cara, fiz uma corvetinha que é melhorada, não? Os caras vassalizaram o coronavírus. O coronavírus já vassalizou o coronavírus. Furança? Ô, louco. Por que Furança ia abrir a bandeirinha branca? Eu preciso de... Dá pra comprar os recursos... Fodão lá no mercado, não dá? Ou não? Dá. Dá? Dá, tudo. Mercado movimenta mundos, Metal. É. Mano, eu tô muito ruim de minério aqui, cara. E tá começando a ficar menos seis, tá bonito. Não, aqui já tá... Tá zerado já. Eu tô comprando quando eu preciso. Pera aí, eu comprei de mim. Cadê o senhor? Passou algo? O que que passou? A mão. Cara, devia ser mais sinalizado os negócios que estão em voltação. É, tá bem horrível isso aí. Tá bem horrível. Você não consegue entender nada, cara, o que vai passado. Reclama não. Reclama sério. Pesquisa. Olha uns savanas aqui, boa. Então, eu não sei se a minha nação eu vou pro crossbreeding. Ou se eu vou pro... Ai, a zona, velho. Eu pedi bem de consumo pra você aí, viu? Valeu, valeu, valeu. Eu pedi bem de consumo. Não foi de graça, não. Eu não tenho, mas eu vou vender. Não tenho muito, mas eu vou ajudar. Concluído. Olha só, a gente já tá quase upando pro nível dois da pesquisa, hein? Da federação. Vou ajudar os Brods. Construction project concluded. Olha nisso. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui na federação. Nada. Boa! É isso. Devia ser pior. Quase indo do verbo, tá na metade ainda. Opa, tô fazendo cruzador, hein? Ou tem russo aí? O que que eu lidei da federação? Oh, pausa, pausa, pausa. Não, não tem russo. O que que é esse cara aqui? O que que é o TG1? O Aca. Lembrando que você pode fazer a frota da federação. Não sei se a gente dá ainda. Deixa eu ver. Frotas. É, não dá ainda. Tem um cara de savana aqui. Savana? Opa! Tem um cara de savana lá. Isso aí é lindo. Tô colocando três planetas a mais só porque eu comprei os escravos. Então, mas como que eu... Ô, rato. Fala que eu não... Não é planeta destino válido. Como que eu coloquei? Eu tenho que colonizar o planeta antes? Hã? Não, você tem que clicar do lado. Pronto, isso aqui vai mandar. Ah, tá. Produtivo sem experimentos. Modificador adicionado 24 meses. Não, mas de qualquer forma eu tenho que ter colonizado o planeta antes, não? Não, né? Na verdade, não. Não? Ah, eu posso pegar esses craques aí, então, hein? Vamos lá. Os craques, eles são litóides. Eles vão pra qualquer lugar e eles são feitos pra trabalho servil. Então, eles são uma felicidade mais 10%. Recurso de emprego base mais 10%. Minério também ele é bom de pegar. E ele é bem forte, ele é um soldado bom. Na hierarquia do rock tem os líderes, né? Que são os de pesquisa e tudo mais. Que estão acima deles. Tava querendo os russos. Pausa aí, que eu quero. Tô projetando nossa nave. Pausa o bagulho aí, valeu. Tem dois russos pra colonizar. Então, mas dá pra criar uma nave colonizadora com eles. Pra colonizar um planetinho aqui. Dá. Ou não? O quê? Ele já tá no teu planeta? Eu compro como escravo. Dá pra eu criar uma nave colonizadora com eles pra colonizar um planeta aqui? Não. Eu acho que você tem que tirar o direito. Botar o planeta primeiro. E aí que ele chega nesse planeta, você cria a nave a partir desse planeta pro que você quer. Mas eles já vão chegar como escravos. Então, acho que não dá pra criar a nave. Não, você pega ele, compra como escravo. Vai no direito de espécie, tira a escravidão dele e você coloniza ele normal. Snip, snap, snip, snap. O Void, acelerador de plasma é melhor que o laser UV? Normalmente, depende do tipo, né? Do nível. Acho que tem um nível ali que o laser fica melhor. Mas, eventualmente, os plasmas são melhores que os lasers. É, os lasers são early, mid-game, na verdade, né? Tem uns lasers muito late-game lá, que acho que é tier 6, que são equivalente a plasma. Se quiser ignorar lá, pro futuro, até dá. Pronto, fiz as coisas aí. Que isso, insultar. Os caras tão me insultando. O que eu fiz com você? Eu queria comprar uns russos, né? Pera aí. Aqui, para, pausa, pausa, pausa. Tem russos, tem russos, tem russos. Tá pausado, mano. Pronto, despausa, despausa. Deixa os russos chegar. Certeza que vai chegar aqui e virar criminoso. Ô, louco, tá vendo racismo, né? Ô, louco, ô, louco. Não é racismo nenhum, tá sendo a realidade, né? Não posso fazer nada. Nossa. Hashtag WakaRaceRealist. Deixa eu ver se tem alguma coisa, algum edito que eu possa ativar aqui. A gente vai poder declarar guerra em 68. Daqui a três anos, e aí, galera? Estão preparando já os negócios? Não. Sempre tive. Não, tem nada preparando aqui, não. Três anos vai entrar rasgando. Por que eu não posso criar uma nave colonial com eles? Eu achei esquisito, porque eu fiz uma nave upgradeada, e ele não fez upgrade para outro tipo. Uma declaração de guerra foi feita. Uma declaração de guerra foi feita. Uma declaração de guerra em quem? Por Trent Star. Outro dia, o que é que estão os outros? Ah, está lá embaixo os exterminadores. Eles estão bem fortes, vocês viram isso? Quer ver? Quais deles? Os exterminadores mesmo? Eu nomeei os exterminadores mesmo. Velho, a estabilidade aqui está muito ruim. Meu Deus do céu. Mas não tem problema, os exterminadores, eles gostam de máquinas, então é problema só para vocês. Qualquer coisa eu saio da federação e entro com eles. A Cancel, vende uns gases exóticos, hein? Gases exóticos. Pera aí. É, tem bastante. Constante. É, manda aí o acordo. Você precisa. Corolho, velho. Quanto de liga vocês estão produzindo? 29. É, 20. Estou produzindo 38. Eu já fiz um mundo que vai ser específico das ligas aqui. 116. Caralho, Valdi. 116. Ô, Valdi, manda umas ligas que estão precisando montar as tropas aí. Depois te pago. Ô, louco. Deus te pague. Porque eu não vou, não. Te pague comida e energia, que eu estou com bastante. Mineral, eu estou aceitando. Mineral, Arcanthus. Eu estou precisando de mineral. Mas você tem gases exóticos, Valdi? Eu tenho gases exóticos, eu tenho bastante. Essas porcaria não tem nada. Pede quando quiser. Me manda liga metálica ou mineral. Pera aí, você está precisando, você está sobrando o quê? Eu? Eu mineral. Mineral, está sobrando mineral aqui. Ô, porra. E, Arcanthus, está sobrando o quê? Liga. Cri, cri, cri. Oi? Está sobrando o quê aí? Era gases exóticos, na verdade. Mas eu tenho bastante energia e comida. É, comida. Na verdade, comida. Manda comida. Cara, minha comida... Skyrocket aqui, não sei porquê. Pronto. E metal também está querendo? Valeu. Duas ligas. Não, liga, eu estou de boa. Eu estou querendo saber como que eu crio uma nave. Será que é porque o meu está no outro setor? Eu preciso ter um estaleiro no setor. Não, não faz diferença nenhum. Eu só tenho que ter o direito de colonizar. Você viu os direitos deles? Você tem o direito de colonizar. Uma espécie, mas... Eu vou fazer mais um... Direito de colonização... Ah, tá. Estava proibido, valeu. Achei que era só tirado de escravo. Ah, não é possível. Não são indesejáveis. Possui que passagem mental é suficiente para colonizar planetas novas por conta própria. Porra, Void. Por que os craques são tão merda? O que? Por que os craques fizeram aí? Eles não conseguem. Eles não têm capacidade mental para poder fazer uma nave coloniar. Smoke the crack? Fazer o quê? Porra, Void. Melhores raças. Pode falar, as raças aí foram feitas com muito carinho. Foram. Deixa eu ver se tem mais uns bichos ali. Estou enchendo de gente lá no mundo de pesquisa só para dar população e poder construir mais laboratório, porque nem todo mundo tem um anel despedaçado. A pesquisa concluída foi feita com muito carinho. Acho que eu vou mudar isso aqui. Um, dois, três, sete. Vou falar em pirataria. Como é que está a pirataria de vocês aí? A pesquisa concluída. Bem rápido. Isso não existe aqui. Isso não existe mesmo nesse império? Tipo de império? Não, não tem comércio. Como é que vai ter pirata? Ah, é verdade. Hiperestrada. Cara, a hierarquia da rock está vendendo todos os cracudos. Não é possível. Acho que ele está falando. Manda embora tudo. Não quero saber de cracudo. Será por quê, né? O que será? Não entendo. Por que será? Opa. Subiu o tamanho de pele. Morreu dois cientistas. Cara, você tem uma coisa que não aumenta, que é a minha pesquisa. O que não aumenta aqui é minério. Já está em 200. Está virando tudo liga. Estabilidade baixa, 19%? What? How? Why? Metal, você quer algum recurso aí por minério? Leader Supreme, Metal Bear morreu. Para tudo. O louco. Agora? Aham, minha raça é super longeva. O louco. Essa é a palavra. Quem substituiu ele? Narcissus primeiro. Porra, Narcissus. Você vai ser o Metal Bear segundo. Agora que eu vi, acho que não fiz o nome de... Putz, de energia, rapaz. Que vacilo. Está pausado o jogo aí. Ah, preciso pausar. Metal, tem minério aí. Mas a passagem dava mais 30, aí sim. Vamos ver o que o Metal tem. O que eu tenho? O que você está olhando? Onde você está olhando? Eu quero pegar os minérios do Metal. O que você precisa aí? O cara está querendo pegar seus minérios aí. Eu preciso de quê? Não sei. Economia deu uma estabilizada boa aqui. Estou ganhando bastante dinheiro. Comida, bens de consumo, são os que estão mais fracos aqui. Economia? O que é isso? Nossa, que planeta grande. Nossa, que planetão. Planetão. Tomia, ligas. Olha lá, Metal, vamos acabar com esses... Vou deixar a trade certinha ali. Chegada de refugiados. Eu não quero refugiado, não. Sai pra lá. É, vamos fazer com... 3 mil de comida, Void. Como que... Você não queria comida? Como que fecha isso? Eu não quero isso aqui. É... Vamos ao deserto. Não, vou ficar com pouco mineral demais, Void. Tá ganhando quanto mineral por dia, só? Menos 22. Tô com 50. Não vai. É. Tá virando tudo liga. É. É. Depois... Ah, por que que eu tô com cento e tantas ligas por mês? Por que que eu tô com cento e tantas ligas? Não, cento e vinte e oito. E ainda cobra pra mandar, né? Oh, adivinha quem tem coronga? Levanta a mão. É. Eu não tenho. Eu devia comprar uns coronga. Eu ainda não consigo fazer uma coisa... Ah, não. É porque eles não conseguem. É verdade. O meu planeta... O meu planeta inferminável se terminou já? De colonizar? Alguém comprou todos os russos, aí eu fiquei sem. Pronto. Os caras que não conseguem colonizar nada. É. Tem uns crack. Você não quer comprar os crack, não? Ah, os crack não consegue colonizar. Esse é o problema. Cidade que foda. Olha só, já tá quase pronta as minhas tropas aqui. Já vou... Daqui a pouco eu vou mandar pra lá, tá? Já pode declarar a guerra daqui a pouco. Ah, é? Tinha que fazer tropa, né? Pera aí. O 3K mandou aí. Planejamento. Pera aí, pera aí que tinha isso, meu irmão. Eu acho que nem preciso intervir nisso aí, não. Eu tô muito longe pra chegar lá a tempo. Pô, louco. Vamos pra guerra. É, ele só tá superior dessa vez. Mas por que que eu não posso fazer... É porque eu acho que vai ser muito rápido. Não vai fazer diferença se eu chegar lá. Por que que eu não posso fazer corveta da... Se bem que eu posso passar por dentro aqui de estudo tecnocrático e chegar mais perto, mais rápido. Velho, eu fiz alguma bobagem no meu projeto, né? Vocês repararam ali ou não? Não? No que é? Projeto que? Pra construir a corveta. Pra... O negócio da federação. Nem vi. Fiz alguma bobagem ali. Vai encerrar a nave da federação. Nave. Olha lá. Ô, Waka. Em três meses eu vou liberar o cruzador. Se você quiser fazer uns cruzadores federativos aí, dá. Pera aí. Aí sim. Deixa eu alterar as corvetas aqui de novo. Vamos ver se vai dar certo. Lotarilha. Tô com três K de power. Terminou. Quanto? Três K. Pera aí que eu não tenho nada. O emissário morreu repentinamente. No... Eu preciso de estaleiro, mano. É, a gente faz um dando pau nos caras. Ou tomando pau nos caras. É, é isso. É, é isso aí. Falou, super lindo. Falou. Falou.